Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente já sabe, afinal, a gente da Central vive noticiando essas novidades do mundo dos games, que a Epic Games Store está basicamente comprando tudo e quanto é game que sai para PC hoje em dia. Todos eles estão sendo pagos para serem exclusivos da Epic Games Store e tentar fuder com a concorrência que é, claro, o Steam e outras plataformas de desenvolvedores. Só que é engraçado que agora, além da Epic Games Store estar comprando a exclusividade de diversos games no PC, ela está também comprando a E3, cara. Sim, a E3. Vai rolar mês que vem a próxima E3 2019 e adivinha só, uma conferência inteira está sendo patrocinada pela Epic Games que vai ser a PC Gaming Show, que tem tudo a ver com a proposta da Epic. E agora a gente pensa, será que eles finalmente são considerados os vendidos da E3? Será que agora a E3 vai ser totalmente um jogo de interesses da Epic Games Store? O que vai acontecer? Galera, quem falou que vocês é o Leandro Central e agora eu e o Light, a gente vai passar para vocês essa notícia e tentar debater o que vai acontecer nessa E3 agora e que a Epic Games Store está comprando até as próprias conferências dessa exposição, né, cara? Pois é, cara. E além de patrocinar, de comprar um lugar na conferência da PC Games Show, a gente também pode citar que já foi confirmado que eles também vão anunciar exclusivos, né, Léo? E isso abre uma possibilidade gigantesca, né, de triple A's, jogos grandes, tipo Borderlands, que Borderlands acho que foi um soco na cara de todo mundo, né, quando eles anunciaram. Porque pensa, um dos maiores, o percursor ali dos looter shooters virar exclusivo da Epic Games por um tempo e só depois chegar para as outras plataformas foi tipo um soco na cara mesmo. Sim. E, cara, isso abre a possibilidade de qualquer jogo da E3 virar exclusivo da Epic Games. E eu acho que a gente vai estar com os olhos bem abertos para essa conferência. Eu, principalmente, quero muito fazer a live aqui para a galera contigo, Léo, para mostrar o que a Epic Games vai anunciar. Porque, mano, eu estou com receio aí que pode vir coisa grande. Eu estou pensando aí, sei lá, no Dylite 2 exclusivo, já pensou? Vai ser tenso, cara. Eu vou ficar bem triste. É, então, a gente vai ter que ficar de olho nisso, cara. Eu estou até curioso porque, galera, para você que não sabe, a E3, também conhecida como Electronic Entertainment Expo, é a maior feira internacional de games do mundo. Acontece todos os anos em Los Angeles e a E3 2019 vai estar rolando agora no próximo dia 11 de junho. E ela é conhecida por não só uma feira de games, mas ser a mais relevante, porque é justamente nela que a gente tem grandes conferências e grandes anúncios das empresas. Então, a gente tem a conferência da Sony, a conferência da Microsoft, a conferência da Nintendo. E neles, eles fazem essa apresentação em que eles anunciam as grandes franquias, os grandes lançamentos dos anos no mundo dos games. E o que acontece? A E3 tem um grande impacto no mercado. Todo ano a gente tem as conferências, todo ano a gente tem os grandes anúncios, aquela movimentação de hype, porque não é só uma questão de ser uma conferência para fãs, é uma conferência também de jogo de interesse de empresas. Elas vão lá e investem milhões para ter a sua marca divulgada, para fazer campanha de hype de jogo e conseguir vender os seus games. E agora, quem está entrando nesse mercado é ninguém menos que a Epic Games Store, cara. A Epic Games, responsável pelo Fortnite, está chegando agora. E, cara, existe entre várias conferências, né, que eu já citei aqui, que a gente tem da Ubisoft, conferência da EA, conferência da Microsoft. Agora, a gente também tem a conferência da PC Gaming Show. PC Gaming Show é uma conferência do website britânico PC Gamer. E todo ano eles aparecem na E3 para fazer os anúncios de games exclusivos, basicamente, de computador. Então, a gente tem jogo de estratégia, a gente tem jogo indie, a gente tem MOBAs, a gente tem diversos games focados no público de PC que são anunciados na PC Gaming Show. E agora, foi divulgado que, oficialmente, a Epic Games Store vai estar patrocinando, vai ser uma patrocinadora direta e oficial da conferência da PC Gaming Show na E3 2019. E a gente já pode imaginar o impacto que isso vai ter na apresentação, né. Porque já haviam sido confirmado anteriormente que a Epic Games teria diversos games anunciados, games exclusivos, por sinal, anunciados, justamente na PC Gaming Show desse ano. Agora, patrocinadora oficial, né, direta, cara, isso é preocupante. Porque uma coisa é você ter os seus jogos anunciados em uma conferência. Outra coisa é você patrocinar diretamente essa conferência. E aí você, né, tem aquelas coisas pra você poder modificar. Você tem os meios necessários pra modificar a conferência ao seu mero interesse. Então, é uma coisa interessante porque eu tinha até comentado com o Art antes que é o seguinte. A Epic Games não tem aquela coisa de ir lá e criar uma coisa do zero. Ela não vai lá e criou a loja dela do zero com as suas features únicas e suas qualidades únicas. Não. Ela foi lá, cagou uma loja do zero sem nenhum tipo de conteúdo. E agora, em vez de criar seus jogos exclusivos pra loja, ela está comprando diversos games pra serem exclusivos da sua loja. Ela compra tudo. Porque a Epic Games tem muito dinheiro devido ao Fortnite. O Fortnite tá rendendo mais de 2 bilhões pra Epic por ano. Então, eles tão cagando dinheiro. O Team Sweeney tem muita grana no bolso. Então, ele pega essa grana e em vez dele investir em criar uma plataforma nova, criar novos games exclusivos, ele prefere comprar a exclusividade de jogos. E agora, ele também quer comprar as conferências da E3, ao invés dele criar a conferência da Epic Games. Até porque, eu acho que ele já sabia que, se ele criasse a conferência dele, provavelmente ia ser vaiado, né? Então, ele prefere ir lá e pagar pra poder ter controle por meio de uma outra conferência do que criar a conferência dele. E a gente pensa, será que isso vai ter impacto positivo ou negativo? Ou será que vai ter modificações rolando na apresentação da PC Games Show? O que a gente pode esperar dela? Mano, é como você falou aí, né? Ela tá patrocinando. É como se, por exemplo, a AMD fosse patrocinadora da conferência e um desenvolvedor quisesse fazer uma referência à Nvidia. Não ia rolar, tá ligado? Tipo, a AMD tá patrocinando. É tipo a Epic Games. Ela pode muito bem modificar a conferência inteira ao bel prazer dela, como ela quiser, mostrando o jogo que ela quiser também, né, Lionel? Então, assim, vamos citar também uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte. A gente vai ter na conferência mais de 20 developers, né? E já foi confirmado que não necessariamente todos os jogos vão ser exclusivos, que eu também duvido. Duvido que os caras vão comprar exclusividade de tudo. Eles vão mostrar os deles, mas também vai ter outras empresas. Só que assim, Lionel, o que garante, o que garante, que jogos que forem mostrados nessa conferência, que forem hypados e bons, de uma semana, duas semanas depois aparecer que a Epic Games comprou? Sim. Porque assim, muitos dos jogos na E3, a maioria são World Premiers, que é o quê? São lançamentos mundiais. A galera mostra pela primeira vez na E3 pra todo mundo. A Epic Games provavelmente não sabe todos esses jogos. Ninguém sabe ainda os jogos que estão fazendo. A galera vai mostrar, se eles se interessarem, eles podem ir lá e comprar. E isso é preocupante, certo? E tem outra. Você tava falando em questão de a Epic Games fazer sua própria conferência e ia ser vaiada. Eu não duvido dela ser vaiada até na conferência da PC Game Show, cara. E vale citar que é uma das conferências mais legais da E3, porque os caras são bem malucos, né? Sim. Eles sempre acabam fazendo piada e o público, às vezes, não vai pra cima, o público não apoia. Então, cara, sempre é uma conferência estranha da PC Game Show. Não é aquela conferência, sabe, tipo, da Microsoft, da Sony, que a galera fica aplaudindo, bate-pamos e fica louco. Não, a conferência da PC Game Show é a conferência mais underground. E, Lion, quero te fazer uma pergunta. Uhum. Antes de você continuar. Sim. Eu tô com a lista aqui de jogos que já foram confirmados, que vão estar na E3 2019 e alguns ainda que não foram confirmados, mas que provavelmente vão estar também. Certo. Uhum. O que você acha dessa lista e... Mano, olha a possibilidade de jogos que tem pra Epic Games anunciar sendo exclusivo. Eu tenho medo disso. Passa aí. Se liga só. Fala aí. A gente tem o Bee Simulator, que é um simulador de abelha. Tem Cyberpunk 2077, que eu acho que esse não vai ser. Uhum. Não vai ser. Tem o Doom Eternal, da Bethesda. É preocupante, hein? Possível. Possível. Dying Light 2, possível. Possível também. Halo Infinite não, porque é da Microsoft. Uhum. Temos também aqui... Aí a gente tem aqui, ó, da Ubisoft. Beyond Good and Nível 2. Esse jogo tá há muito tempo pra sair. A galera tá achando aí que pode sair até 2020. Eu também acho, porque já tá há muito tempo de desenvolvimento. Uhum. E a Epic Games tá fazendo exclusividade com todos os games da Ubisoft. The Division e agora o Ghost Recon. Só que a diferença é que a Epic Games não consegue total exclusividade porque a Ubisoft tem a Uplay. Então é menos mal, né? Sendo que a Uplay eu também não gosto muito, mas tudo bem. O Control já foi confirmado que é exclusivo, né? Sim. Gear 5 não vai ser. Ori também não vai ser, porque os dois são da Microsoft. Engraçado que o The Walter Worlds, que é da Obsidian, que é da Microsoft, vai ser exclusivo da Epic. Só que esse jogo já tava sendo feito pela Obsidian. Só que a Microsoft comprou o estúdio depois. Então acabou sendo multiplataforma, porque senão seria exclusivo, né? Uhum. E o Skull & Bones, que falaram que a Diaro agora não vai ter. Depois tem o Star Wars, que vai ser exclusivo da Origin. E tem o Wolfenstein também. Então eu diria aqui que a gente tem umas 5 possibilidades, 5 ou 6 possibilidades de jogos grandes que podem ser exclusivos, a não ser que tenha outros anúncios, né? Porque, por exemplo, da Ubisoft, a gente tá esperando o Watch Dogs 3, tá esperando o Splinter Cell, tá esperando o Assassin's Creed. Já pensou, mano? Pelo amor de Deus. Tem isso, hein? Pelo menos da Ubisoft, eu acredito que a maioria deles vai ser provavelmente, sim, exclusivo da Epic Game Store. Exclusivo, entre aspas, porque vai estar disponível na Uplay. E, tipo, sempre pego jogos da Ubisoft na Uplay. Eu caguei, eu não vou pegar nunca na Epic Game Store. Mas outros games aí é uma situação mais preocupante. Tipo, Dying Light, né? Ele foi distribuído pela Warner. Será que a gente vai ter a Warner também fechando o contrato com a Epic Games para os próximos jogos? A gente acabou de ter aí o MK11 e ele foi distribuído na Steam. Mas será que se eles fecham acordo, o próximo MK fica exclusivo da Epic Games daqui a alguns anos? Preocupante. A gente tem Cyberpunk, sendo que a CD Projekt Red falou que ela não vai se fechar para exclusividade. Mas será mesmo que ela não vai se fechar? Eu confio neles, mas já quebrei minha cara antes. E um game que não está nessa lista, cara, e que eu estou bem preocupado também, mas muito preocupado mesmo, seria o seguinte. A gente teve o Borderlands 3, que está sendo um dos casos mais debatidos da atualidade. E ele é da Take-Two Interactive. A publisher dela é a Take-Two. Ela é desenvolvida pela Gearbox, mas a publisher, digamos assim, a EA, a Ubisoft por trás da Borderlands, é a Take-Two Interactive. E a Take-Two vai colocar o Borderlands 3, que vai ser um dos maiores games do ano para eles, exclusivo da Epic Games Store sem problema nenhum. Eles estão até defendendo a plataforma, correto? White, você conhece um outro estúdio muito famoso que também é da Take-Two? Um estúdio chamado Rockstar Games? Estão falando que vai ter um novo jogo da Rockstar, né? Não só isso, White. E o port do Red Dead Redemption 2, que vai chegar para a PC daqui a alguns anos? Nossa! E se ele for anunciado e ser um exclusivo da Epic Games Store? Ah não, a internet cai a pau em cima da Epic. Meu amigo. Eu estou falando isso porque a gente teve algumas semanas atrás, um vazamento no 4chan, de um usuário que falou que o Red Dead Redemption 2 vai ser anunciado para a PC em junho, durante a conferência da E3, falando que iria ser um exclusivo da Epic Games Store. Então, cara, eu não duvido que isso aconteça. Pela maneira que as coisas estão se posicionando, pela maneira que a Take-Two está defendendo a Epic Games Store, eu não duvido que a Take-Two vir e falar, ó, Red Dead Redemption 2 vai chegar aqui na PC de Game Show e vai ser exclusivo da Epic Games Store. Aí fodeu, velho. Aí fodeu. Aí ferrou de vez, mano. Aí a pirataria vai com o rolê solta, porque eu vou ter que piratear, entende? Então vai ser complicado, cara. Eu estou preocupado com a E3. A PC Games Show nunca foi aquela grande conferência, ever. Mas para a galera que curte games exclusivos de PC, jogos de estratégia em tempo real, velho, era o caminho que as pessoas corriam, sabe? É a conferência que as pessoas corriam. E quem curte vê um teatrinho bizarro. Quem curte vê uns momentos cringes da E3 também, sabe? Só que agora o quê? Agora a E3 está comprando, agora eles foram vendidos, né? É um bando de vendidos agora para a Epic Games Store. E eu estou preocupado, cara. Eu acho que vai rolar um jogo de interesse, sim. A minha preocupação, sabe qual que é? Eles darem espaço e atenção apenas para os games exclusivos da Epic, sabe? Deixar meia, uma hora de jogos exclusivos da Epic e deixar 10, 15 minutos para games que não são exclusivos, sabe? Então é preocupante a situação. Pode ser a outra situação de que eles estão comprando exclusividade, só que dessa vez é por debaixo dos panos. É uma exclusividade que você não vê, mas que essa conferência da E3 pode ser, sim, exclusiva da Epic Games Store. A Epic Games Store a gente só não vê, entende? Então eu estou bem preocupado. Eu não sei muito o que esperar, não. O jeito vai ser a gente esperar mesmo até a conferência mês que vem e tirar as próprias conclusões, né, cara? Vale lembrar que a central, a gente vai fazer a cobertura completa da E3 para vocês, todas as conferências. Começa dia 9 com a Microsoft. Lembrando que o Lion, ele manja muito dos inglês aí, nosso professor de inglês, e ele vai fazer a tradução simultânea das conferências. Então, além de ter os nossos comentários ótimos, honestos sobre a conferência, falando a verdade, o que a gente acha, vai ter também a tradução. Então, se você não entende inglês, você vem aqui, você vai entender tudo da conferência. Beleza? Exatamente. Portanto, não se esqueça já de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde os próximos uploads que a gente vai trazer, inclusive da nossa cobertura. Beleza? Mas enfim, galera, qual que é a sua opinião em relação a essa novidade da Epic Games Store? Dessa conferência da E3 que está sendo vendida para a Epic Games? Deixe a sua opinião nos comentários, eu estou curioso para saber o que vocês vão pensar disso, beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu.